O meu resultado do laboratório não detectou sílica. E agora, como que eu faço para enquadrar insalubridade nessas situações? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e nós estamos aqui em mais um quadro nosso do Analytics Responde. E o que é o Analytics Responde? É um quadro que eu respondo dúvidas da minha audiência sobre as análises químicas feitas no ambiente de trabalho. Esse quadro aqui já está rodando há vários meses e tem sido um sucesso geral. E para você me dar aquela força, eu peço que você curta esse vídeo aqui e compartilhe ele também com um coleguinha que ele possa aprender muito aqui com a gente. E agora, Leandro, eu fiz minha análise de sílica e o laboratório me reportou lá aquele famoso menor que, ou seja, não foi detectado a sílica na amostra. Como que eu faço para enquadrar no anexo 12 da NR15? Eu tenho que enquadrar insalubridade? Como que faço? Essa é uma dúvida muito comum, que tem muita gente que me pergunta e chega quase todos os dias falando sobre esse assunto. Então eu resolvi trazer ele aqui para o nosso Analytics Responde. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o anexo 12 da NR15. O anexo 12 trata exclusivamente de poeiras minerais, ou seja, poeira que vem da terra, do subsolo, do solo, ou seja, tudo que está ali na crosta terrestre. Então, primeiro, para a gente falar de anexo 12 da NR15, a gente está falando dessas poeiras de origem mineral. Uma parte desse anexo trata da sílica. E para nossa surpresa, que é até, vamos dizer assim, um pouco desagradável, ele não traz um limite para a sílica. Ele traz três fórmulas para calcular o limite. A gente tem uma fórmula que é essa daqui, que é para calcular com o Impinja, que ele está em milhões de partículas por pé cúbico. Então é uma análise feita para coletar com o Impinja. Tem esse outro limite aqui também, que é utilizado para coletar na fração total. E tem esse daqui, que é para a fração respirável. Como você pode ver, todos eles dependem do percentual de quartzo na amostra. Aleandro, o que é o percentual de quartzo na amostra? O percentual de quartzo na amostra é o seguinte. Quando você for pedir essa análise, o que você tem que fazer? Você tem que ir no laboratório e pedir para fazer tanto a análise de poeira, seja ela total ou respirável ou no Impinja, que ninguém faz isso mais. E também fazer a análise da sílica. Então vai ser calculada a proporção ali, a concentração de sílica em termos percentuais em relação à massa total de particulado que é calculada. E aí, essa quantidade de sílica que é coletada ali, que você tem o percentual dela, você usa na equação para fazer o cálculo do limite da poeira. Mas o problema começa é quando é. E quando eu não tenho o percentual da sílica? Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. O que acontece? Tem um negócio no laboratório que chama limite de quantificação. Que na prática, se a gente puder falar assim, na prática mesmo, é o quê? É a menor capacidade que o laboratório consegue medir esse agente. O que acontece? Se tiver uma quantidade tão pequena do agente na amostra que ele não consegue nem quantificar, o laboratório não consegue te reportar. Mas aí que entra um negócio. O laboratório não pode te falar que isso é zero, porque zero não existe. Esse valor é apenas menor do que a capacidade que ele consegue medir. Entendeu? Só que aí fica o problema. E agora com essa fórmula? Então vamos lá. Eu vou te dar algumas soluções para isso. Então é muito importante você entender que a primeira coisa aqui. Esse anexo só fala de amostras que contêm sílica. E quando ele foi feito lá há um milhão de anos atrás? Um milhão não, brincadeira. Esse aí é de 94. Quando ele foi feito lá em 94, o que eles pensaram? Que é o seguinte. Eles copiaram um modelo que estava lá nos Estados Unidos, na OSHA, em que falava que o seguinte. Lá na OSHA falava que se essa amostra contiver menos de 1% de sílica, não era considerado esse limite. Ele era considerado como particulados em geral. Então essa é a primeira regra que eu quero te falar. Então você tem que ter atenção a essa questão. Se o particulado tiver menos de 1% de sílica, originalmente, da onde foi trazido esse limite, não enquadra a sílica. E se você quiser saber mais como que foi feito esse limite, etc. Eu vou colocar um link aqui embaixo com um artigo da revista da BHO, que o pessoal da Fundacenta escreveu um artigo falando sobre isso. Tem essa regra do 1%. E você não pode colocar 0%. Então tem duas situações. O que você vai fazer com esse resultado? O primeiro é, se essa concentração for muito pequena, e como você calcula essa concentração? Você utiliza o limite de quantificação do método. Então você pega lá, o laboratório vai te falar assim, menor que tanto. Você vai pegar esse menor que tanto e dividir pela massa do particulado. E aí você multiplica por 100 e você vai ter o percentual. Então vamos colocar o exemplo didático aqui. Imagine só, você tem lá que o resultado do seu laboratório é menor do que 1 micrograma. E a massa de particulado são 100 microgramas. Então você vai pegar lá, menor do que 1 micrograma, dividido por 100 microgramas, vezes 100. E isso vai dar? 1%. 1%. Beleza? Então beleza. Você achou esse 1%. Se essa continha da divisão que você fez for menor do que 1%, o que eu, Leandro, faria? Eu não utilizaria esse anexo. Por quê? A quantidade de sílica é tão baixa e ele não é enquadrável nesse anexo. Por quê, Leandro? Lembra? O artigo que eu falei aqui para vocês, de onde ele veio. Agora, se essa massa for maior do que 1%, vocês utilizam o limite de quantificação, o percentual que deu no limite de quantificação. Mas cuidado. Vocês têm que ter muito cuidado com essa abordagem. Por quê? O resultado que você vai ter é que o limite de quantificação ao fazer isso vai ser menor do que tanto. Por quê? Quando você utiliza o menor que tantos por cento, é um valor que é menor do que aquele valor. Não é um valor exato, um valor que você tem que utilizar. Então, por exemplo, no caso da poeira respirável, que é 8 dividido pelo percentual de quartzo mais 2. Se você colocar lá menor do que 2%, aí você vai ter 8 dividido que menor do que 2% mais 2. Então, seria 8 dividido menor do que 4. Seria, então, seu limite menor do que 2. É um negócio meio estranho, mas dá para usar. Mas o que eu, Leandro, faria? É, eu tomaria cuidado de utilizar bons laboratórios em que o limite de quantificação deles fossem muito baixos. Mas, com cautela, você tem que ter um laboratório que seja, por exemplo, certificado, que tenha proeficiência para fazer essa análise. Por quê? Ao utilizar um laboratório que tenha proeficiência para fazer essas análises com um baixo limite de quantificação, você vai conseguir resultados bem baixos, o limite de quantificação bem baixo, que você não vai cair nessa sinuca de bico. Por exemplo, é o que a gente faz aqui na Analytics. A gente é proeficiente, a gente é testado duas vezes por ano pela AIA, que é a maior entidade de higiene ocupacional dos Estados Unidos, dos quiçá do mundo, para testar o nosso limite de quantificação e a nossa proeficiência para fazer a análise de sílica. E hoje a gente tem um limite de quantificação de 5 microgramas, pela técnica de difração de raio-x. Então, com esse limite de quantificação, se você coletar o volume correto, você não vai ter problema de, quando der menor do que o limite de quantificação, você falar que quando você coletar o volume correto com esse limite de quantificação que a gente tem na Analytics, você não vai ter problema de desenquadrar do anexo 12. Por quê? O limite vai ser tão baixo, o percentual vai ser tão baixo, que você pode alegar que não é enquadrável, não é detectado sílica, então não enquadra no anexo. Então, isso tudo que eu te falei, para resumir isso, você tem que ter uma atenção no laboratório que você vai utilizar. De nada vai adiantar se você seguir isso tudo que eu falei e você não seleciona um laboratório proeficiente na análise de sílica, porque ele pode te dar um resultado que não é tão verdadeiro e você vai cair numa sinuca de bico, porque às vezes seu limite de quantificação vai ser muito alto e aí você vai ter um resultado do limite que é menor que. E aí eu fico perguntando, para que eu tenho um limite escrito menor que? Não faz sentido, né? Então, é isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar quem é o seu fornecedor de análise. E também não adianta nada chegar com os valores mirabolantes. Ah, agora o limite de quantificação é 0,05 microgramas. Vamos combinar. Um limite de 5 nanogramas é bem baixo, tá? E não é toda técnica que consegue chegar nesse valor. Então, vocês têm que pedir a proeficiência desse laboratório. Como que vocês podem pedir a proeficiência desse laboratório? Existe um ensaio que todo o laboratório certificado pela AIA e aqueles que são certificados pela ISO 17025 pelo IMET também deveriam fazer, que é um ensaio de proeficiência. Então, peça o resultado do ensaio de proeficiência de sílica e peça ele para te comprovar que ele conseguiu chegar naquele valor de limite de quantificação para você comprovar o seu laudo. Gostou desse vídeo? Então, dá um like aqui. Se você ainda não está nesse canal para receber todos os conteúdos que a gente gera, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se em vermelho. Clica nele, ativa o sininho que você vai receber todos os conteúdos que a gente está gerando. É muito importante para mim saber se vocês estão gostando desses conteúdos que a gente está fazendo e saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma, saber se ficou mais claro eu resolver esse problema seu do dia a dia. Então, deixa um comentário aqui embaixo também. Me fala assim, Leandro, você me ajudou demais, esse conteúdo é muito legal. Então, comenta aí que eu vou ficar super empolgado para fazer mais conteúdos para vocês. Para mim é super importante você fazer isso. E se você quer ter uma dúvida sua respondida aqui no nosso quadro Analytics Responde, me manda uma dúvida aí em todos os nossos canais. Aqui embaixo tem minhas redes sociais, tem o meu e-mail. Me manda aí que vai ser o maior prazer do mundo gravar um quadro aqui do Analytics Responde e te ajudar a tirar essas dúvidas do dia a dia da higiene ocupacional. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.